Fala seus lindos, tudo bem com vocês? Eu tô começando mais um vídeo aqui no canal Que eu ainda tô no Rio de Janeiro, na verdade Eu já encerrei o daily vlog de ontem e tô começando um novo Por quê? Porque eu tô no Rio de Janeiro e eu tô com medo Desse quarto, porque eu tava fazendo uma live Agora aqui no Instagram, e aí a galera começou A falar, ah, tá passando sei lá o que atrás de você Tá passando sei lá o que atrás de você Só que tem um problema, se fosse na minha casa Eu ia tá cagando, só que esse hotel aqui, ó Começa por isso aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês Aqui tem uma luz, né? Daí, ó Tem duas, só uma funciona Daí você apaga, ó É a do quarto Beleza, aí, você procura Ó, isso aqui ainda tá aceso E tá verde, tipo assim É o ET que mora nesse banheiro aqui, ó Você vem aqui, o bagulho é verde Tem uma espaçonave verde gigante No banheiro, não sei pra que essa merda Daí você vem por aqui Aí tem outra camada, eita, eita Que porra é aquela lá? Nossa, não parece que tem uma criança, né? Nossa, moleque Nossa, moleque Caralho Meu coração tá acelerado real Caralho Olha, olha, olha isso aqui Meu, mano Tá, eu vou continuar, tentar não morrer Sério, isso ali tá me dando muito medo Olha isso ali É o formato certinho de uma criança sentada, moleque É, sério, calma aí Aham, eu sabia que era você, Vaso Mentira, eu não sabia não Aí, não vai fechar essa porra dessa porta aqui não Tá maluco? Vai ficar aberto essa caralho Beleza, aí a gente vem aqui, ó Tem só, ó, essa aqui não é luz Essa aqui não é luz Essa aqui é a luz Aí, a de lá também E a porra do banheiro continua acesa Tipo assim Eu só queria que apagasse essa merda Aí, calma, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar outra coisa desse, desse prédio aqui Que dá medo pra caralho Primeiro esse corredor bizarro Aí, se liga só Nesse elevador Eita Vocês viram a luz vermelha ali? Tá bom Vamos, vamos Mano, calma aí Eu tô saindo do quarto sem chave Sem roupa E sem celular Se acontecer alguma coisa Eu tô fudido Então eu vou pegar o celular Olha a hora Nossa, não, mano É 12h20, mano 3h é hora do que? Nossa, mano Eu tô com medo de fazer isso Tá, vamos andando pelo hotel aqui Eu vou mostrar o elevador do hotel Olha esse elevador Que bizarro Olha Tá, a gente vai Vamos andar um andar com ele Desce, eu deixei a porta do meu quarto aberta Nossa senhora Esse hotel me dá muito medo Sério Esse hotel me dá muito medo Nossa, eu tomei um susto com isso aqui Mano, olha esse símbolo aqui Mano, olha a hora Olha isso Olha Meu Deus do céu Que medo Mano do céu Oi Olá Eu só tô filmando o elevador pra mostrar Deixa eu te fazer uma pergunta Você trabalha aqui há quanto tempo? Eu? É Tem um mês e meio Você não tem medo desse hotel aqui não? Você tem medo? Você não tem? Eu tô de boa Mas Você não tem medo desse elevador aqui não? Então Subindo Por isso que eu não subo, né? Você fica só aqui Eu faço tudo no primeiro lugar No mezanino e no térmico Você nunca viu uma alma passando aqui não? Eu não gostaria Eu não filmo vídeo, por exemplo, no elevador Eu acho perigoso Então Eu tava filmando no meu quarto Mas aí Começou a fazer uns barulhos Eu vou lá mostrar o elevador pra galera Eu acho que tem uma alma penada Então Eu tô com medo de subir agora Acho que eu vou subir de escada Mas chegou Vamos de elevador Vamos comigo Mas ninguém vai te pegar não Se você grita Se você gritar eu não vou fazer nada Beleza Tá bom Não, eu vou de escada Beleza Você tá mal Desce que eu tô Só de ser uma canção Pra falar com a mulher Ai, eu quero muito apertar um extintor de incêndio Tem uma porta aqui O que será que tem nessa porta aqui? Tem nada Tem um extintor de incêndio aqui Só que tem uma câmera bem ali Ah, ele tá com pino Mano, sério Eu tô com muito medo desse hotel Vocês vão estar ligados Tem mais porta aqui, será? Eita, olha essa porta aqui Essa porta aqui da onde? Ah, tá na rua Não tem nada demais Eu acho que não tem mais nada pra mostrar não Velho, eu deixei a porta do meu quarto aberta Você tá maluco? Olha lá Eita Opa Sai daí Sai Eita Mano Moleque E vocês não estão ligados A tela da câmera Calma aí Eu vou filmar com o meu celular A tela da câmera E depois eu coloco pra vocês verem o que tá acontecendo Gente, eu tinha filmado com o celular aqui no momento Mas eu tinha achado que era só a tela da câmera Tipo assim, aqui ó Eu tinha achado que era o visor da câmera que tava piscando por alguma coisa Mas agora editando, eu descobri que a imagem também tava piscando E ainda bem que eu só descobri isso aí agora Porque eu já tava cagado de medo nesse momento Eu ia ter me cagado total E antes que comentem Ah, Ricardo, não tem nada de mais Eu sei que não tinha nada de mais Assistindo aqui Não tinha nada de mais Nada de mais Não sei se não tinha Mas imagina você tá sozinho Às duas e meia da manhã nesse hotel Aí vocês vão entender o meu lado, tá bom? É só isso que eu quero Vamos continuar aqui A tela da câmera Ela tá piscando Moleque, eu tô com muito medo desse hotel Olha essa porta aqui Mano, eu tô com muito medo, sério Vocês não estão ligados Ai, meu Deus Eu vou ligar esse ar-condicionário aqui Que eu tô morrendo de calor Deixa eu no 21 Velho, eu só quero descobrir Acho que eu tive uma ideia Já sei como que eu vou apagar essa merda dessa luz aqui Iluminação Tomadas Frigobar DR Iluminação Vai Caralho 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 Liga, 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 liga Nossa, moleque Ô, na moral Mano, sério Eu vou dormir Eu tô com... Vai ficar fechado assim Você vai ficar fechado Chega O papai descobriu Nossa Calma aí Olha isso Olha isso Olha isso, moleque Caralho Que da hora Ó Quero ver Chega Deixa sem Desliga Pronto Assim tá ótimo Show Chega Eu vou deixando esse daily vlog por aqui Eu só queria mostrar pra vocês realmente o hotel Porque uma galera na live com meus caras Mostra o hotel, mostra o hotel, mostra o hotel Então é isso, hotel Deixa o seu like aí Não esquece de se inscrever É muito importante, galera Isso pro canal Pro crescimento Pra eu ver que vocês estão gostando dos vídeos Então se inscreve aí Comenta se tá gostando dos daily vlogs É isso, aquele beijo Me acompanha nos outros redes sociais E tchau E tchau